Música Boa noite a todos. Primeira sessão extraordinária do primeiro ano da 14ª Legislatura, eleição da mesa. Chamada dos senhores vereadores. Anderson Cardoso da Silva. Eudes Oliveira Santos Meira. Fabrício Calandrini Nogueira. Gilmar Soares Vicente, presente. José Carlos Dantas de Menezes. Josefa Maria Marques Santos. Josie Cristine Aranha D'Artoa. Presente. Nelson Fiore Jr. Reginaldo de Oliveira Vasconcelos. Presente. Vladimir Panelli. Convido os vereadores. Eudes Oliveira Santos Meira. E Fabrício Calandrini Nogueira. para secretariar a presidência. Invoca a proteção de nosso senhor Jesus Cristo sobre os trabalhos. declaro aberta a presente sessão. Passando a proceder a eleição da mesa diretora para o bienio 2017 a 2018. Em conformidade ao artigo 18, parágrafo 3º da lei orgânica do município de Caieiras. Convido um vereador de cada partido para rubricar as cédulas de votação para os cargos de presidente, vice-presidente, primeiro, segundo e terceiro secretário. Revistaference. Segundo e terceiro secretário. Olha, aqui estão as células, elas estão ispettoadas. A gente vai profilar agora. Ó, a gente está aqui para preparar. A Josi vai ensinar. 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 Obrigada. 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 Em seguida, determino o início da votação solicitando ao senhor secretário a chamada dos senhores vereadores em ordem alfabética. Para receberem as cédulas de votação contendo o nome de todos os vereadores desta casa em ordem alfabética para o cargo de presidente, sendo que após a votação cada vereador deverá depositar seu voto em urna própria, localizada no centro do plenário da Câmara. Anderson Cardoso da Silva. Obrigada. Obrigada. Dois instantes contra as cédulações me da fora da prática,文ossa em ordem alfabética. Eudes Oliveira Santos Meira Fabrício Calandrini Nogueira Gilmar Soares Vicente José Carlos Dantas de Menezes Alemão Para quem não sabe Eudes Oliveira Santos Meira Josefa Maria Marques Santos Eudes Oliveira Santos Meira Josi Cristina Cristine Aranha D'Arto Eu estou tomando Nelson Fiore Júnior Reginaldo D'Arto Eudes Oliveira Vasconcelos Eudes Oliveira Santos Meira O vereador de cada partido Para acompanhar a apuração e contagem dos votos Vladimir Panelli Vladimir Panelli Vladimir Panelli Gilmar Soares Vicente Gilmar Soares Vicente Gilmar Soares Vicente Vladimir Panelli Anderson Cardoso da Silva Gilmar Soares Vicente Gilmar Soares Vicente Gilmar Soares Vicente Gilmar Soares Vicente Eu determino o início da votação solicitando ao senhor secretário a chamada dos senhores vereadores em ordem alfabética para receber as cédulas de votação contendo o nome de todos os vereadores desta casa para o cargo de vice-presidente Anderson Cardoso da Silva Anderson Cardoso da Silva Eudes Oliveira Santos Meira Eudes Oliveira Santos Meira Fabrício Calandrini Fabrício Calandrini Nogueira e a chamada dos senhores vereadores que tem o nome de todos os senhores vereadores que tem o nome de todos os senhores vereadores Gilmar Soares Vicente José Carlos Dantas de Menezes Josefa Maria Marques Santos José Cristine Aranha D'Artora Nelson Fiore Jr. Reginaldo de Oliveira Vasconcelos Vladimir Panelli Terminada a votação para o cargo de vice-presidente, convido um vereador de cada partido para acompanhar a apuração e contagem dos votos. José Carlos Dantas de Menezes José Carlos Dantas de Menezes Nelson Fiore Jr. 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 Sr. Márcio Soares Nelson Fiore Jr. Obrigado. Em seguida, determino o início da votação solicitando ao senhor secretário a chamada dos senhores vereadores em ordem alfabética para receberem as cédulas de votação contendo o nome de todos os vereadores dessa casa para o cargo de primeiro secretário. Anderson Cardoso da Silva. Eudes Oliveira Santos Meira. Fabrício Calandrini Nogueira. Fabrício Calandrini Nogueira. Gilmar Soares Vicente. José Carlos Dantas de Menezes. Primeiro secretário. Josefa Maria Marques Santos. Primeiro secretário. José Cristina Aranha D'Arta. Nelson Fiore Jr. Reginaldo de Oliveira Vasconcelos. Vladimir Panelli. Terminada a votação para o cargo de primeiro secretário. convido um vereador de cada partido para acompanhar a apuração e contagem dos votos. Anderson Cardoso da Silva. Anderson Cardoso da Silva. José Cristina Aranha D'Arta. José Cristina Aranha D'Arta. José Cristina Aranha D'Arta. Fabrício Calandrini Nogueira. Anderson Cardoso da Silva. 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 Anderson Cardoso da Silva Anderson Cardoso da Silva em seguida determino ao início da votação solicitando ao senhor secretário a chamada dos senhores vereadores em ordem alfabética para receber a cédula de votação contendo o nome de todos os vereadores desta casa para o cargo de segundo secretário Anderson Cardoso da Silva Eudes Oliveira Santos Meira Eudes Oliveira Santos Meira Fabrício Calandrini Nogueira Eudes Oliveira Santos Meira Gilmar Soares Vicente José Carlos Dantas de Menezes José Maria Marques Santos José Cristine Aranha D'Artra José Cristine Aranha D'Artra Nelson Fiore Jr. Reginaldo de Oliveira Vladimir Panele Vladimir Panele Terminada a votação para o cargo de segundo secretário convido um vereador de cada partido para acompanhar a apuração e contagem dos votos José Cristine Aranha D'Artra José Cristine Aranha D'Artra José Cristine Aranha D'Artra Reginaldo de Oliveira Vasconcelos Josie Cristine Aranha D'Artora Reginaldo de Oliveira Vasconcelos Fabrício Calandrini Nogueira Reginaldo de Oliveira Vasconcelos Fabrício Calandrini Nogueira Reginaldo de Oliveira Vasconcelos Josefa Maria Marques Santos Reginaldo de Oliveira Vasconcelos Sr. Presidente Questão de ordem Eu gostaria de pedir ao senhor, Sr. Presidente Doutora Mara, por gentileza Gostaria de ver se a gente podia votar o cargo de Vice-Presidente Antes da votação do Terceiro Secretário Que possa ser que o eleito Vice-Presidente Possa ser eleito também Terceiro Secretário Aí nós vamos ficar numa sinuca de bico Então eu acho que a gente poderia votar Salvo o melhor juízo O cargo de Vice-Presidente Para depois votar o cargo de Terceiro Secretário Convido um vereador de cada partido Para rubricarem as cédulas de votação Para o cargo de Vice-Presidente Segundo escrutilho Obrigado 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 Obrigado. 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 Em seguida, determino o início da votação solicitando ao senhor secretário a chamada dos senhores vereadores em ordem alfabética para receberem as cédulas de votação contendo o nome de todos os vereadores desta casa para o cargo de vice-presidente. Anderson Cardoza da Silva. Dos candidatos que foram mais votados aqui, no caso dois, que deu empate. Eudes Oliveira Santos Meira. Obrigado. Obrigado. Fabrício Calandrini Nogueira. Obrigado. Gilmar Soares Vicente. José Carlos Dantas de Menezes. Josefa Maria Marques Santos. José Cristina Aranha D'Arto. Nelson Fiore Jr. Reginaldo de Oliveira Vasconcelos. Vladimir Panelli. José Cristina Aranha D'Arto. José Cristina Aranha D'Arto. Terminada a votação para o cargo de vice-presidente, convido um vereador de cada partido para acompanhar a apuração e contagem dos votos. José Carlos Dantas de Menezes. José Carlos Dantas de Menezes. Nelson Fiore Jr. Nelson Fiore Jr. voto anulado. voto anulado. votaram nos dois. voto anulado. Nelson Fiore Jr. José Carlos Dantas de Menezes. José Carlos Dantas de Menezes. José Carlos Dantas de Menezes. Em seguida, determino o início da votação solicitando ao senhor secretário a chamada dos senhores vereadores em ordem alfabética para receberem as cédulas de votação contendo o nome de todos os vereadores desta casa para o cargo de terceiro secretário. Anderson Cardoso da Silva. Anderson Cardoso da Silva. Eudes Oliveira Santos Meira. Eudes Oliveira Santos Meira. Fabrício Calandrini Nogueira. Fabrício Calandrini Nogueira. Gilmar Soares Vicente. José Carlos Dantas de Menezes Josefa Maria Marques Santos José Cristina Aranha D'Arto José Cristina Aranha D'Arto Reginaldo de Oliveira Vasconcelos Vladimir Panelli José Cristina Aranha D'Arto Partido para acompanhar a apuração e a contagem de votos Fabrício Calandrini Nogueira 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 Pessoal, por gentileza, se mantém em seus lugares. A votação não terminou ainda. Encerrada a votação, declaro os eleitos empossados, a partir desta data, para os cargos da mesa diretora, bienio de 2017 a 2018, que ficou assim constituída. Presidente da Casa, Vladimir Panelli. Vice-presidente, José Carlos Dantas de Menezes. Primeiro secretário, Anderson Cardoso da Silva. Segundo secretário, Reginaldo de Oliveira Vasconcelos. Terceiro secretário, Fabrício Calandrini Nogueira. Agradeço a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite e muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto.